Olá, gente bonita da internet, como é vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo daquele que a gente fala de ninguém, fala de todo mundo, sabe? Pois então, hoje eu falo do quê? Do bicho mais estranho que existe na paz da terra e é mulher, claro que é mulher, mas ela é quem? Tua mãe, que mãe é um bicho estranho, mãe ama e a mãe é cheirosa, que não é pra tomar uma sala, brava comigo por sinal, mas mãe é tudo igual. Mãe, é tudo igual, só muda o endereço, e se você falar que é mentira, velho, você tá mentindo em você, você que tá mentindo. Mãe, é tipo assim, se você sentar pra conversar com seus amigos e contar as histórias que, tipo, você tem e que sua mãe já fez com você, vocês vão ver que é tudo igual, é tudo igual, mãe, só muda de endereço, é tipo assim, Fulana, vai lá fazer não sei o quê, vai lá recolher roupa, que ela cita lá no computador. Já vou, mãe, rapidinho. É claro que não é rapidinho, você vai demorar uma hora e meia pra ir lá. Aí o que ela faz? Cinco minutos depois já vem. Por quê? Ninguém faz nada, ninguém me ajuda ainda nessa casa, eu vou embora, arrumo as balas e vai, né, tipo, é mãe. Sua mãe nunca, louça, louça é um inferno. Seca aquela louça. Mãe, vem secar agora, mas mãe, os corredores, seca! Vai secar, se não, ela vai catar. E mãe é um bicho que, acho que já, quando vira mãe, assim, acho que faz um curso de artes marciais. Tipo, é bizarro. Ela e seus apetrechos, cintas e chinelo, porque chinelo de mãe faz curva. Não adianta quem mentir, quem falar que mentira escambar, o chinelo de mãe faz curva. Você pode correr assim, ó, ela manda só o chinelo, o chinelo vai assim, puf, na cabeça, capa, por quê? Porque mãe, quem tacou foi a mãe. Se você tacar no seu irmão, não vai dar certo, mas agora manda a tua mãe tacar. Chinelo, ó, várias curvas, ele faz, tipo aquele comercial da aveia de pau. Tipo, isso mesmo. Tem uma história pra contar aqui, é, tipo, bizarra. É, eu fui num sítio uma vez, fui num sítio, aí, tava aí minhas primas, aí a gente foi chupacana, não sei o quê, e não sei quem aí, a gente deixou sujo o chão, o negócio assim. E o dono da chácara, o filho do dono da fazenda, o filho do homem, foi quem apanhou. Tipo, o menino apanhou lá, porque a gente deixou a bagunça. Tipo, eu não tava, eu não chupacana aquele dia, tipo, eu sempre apanhei, porque eu sou idiota. Eu não tinha chupado o cano naquele dia, mas tava lá sujeira, eu tava no meio, quando você tá no meio. Mãe, também tem disso, você tá no meio, você não veio, prometeu, não era pra estar no meio. Não era pra estar no meio, se não tivesse ali, não ia pra estar, não ia acontecer nada. Pois então, né, mas criança é um bicho retardado, quer estar no meio da bagunça tudo, quer estar no meio do esfuso, e tudo, tudo, naquele futuco, aquela coisa louca. Pois lá estava eu, Marcela, parecida com o Vax Lima, sentada. Chegamos lá, o menino chorando, coitado lá, porque tinha apanhado. O que que a minha mãe fez? Venha sentar a chinela em mim, é óbvio. A minha tia pegou a chinela pra bater na minha outra prima, minha irmã, ó. Rê o pau correio. O que que a trouxinha não foi fazer? Corri também, é claro. Mas a mãe tem daquela, não corre se não é pior. Mas ninguém escuta. É claro que filho nenhum, é que se você tem espaço pra correr, só tem aquela espécie pra me apanhar. Claro que não, você vai correr, é óbvio. Eu corri, né, a trouxa que correu. E tá, eu corri, minha mãe atrás de mim, e eu corri, minha mãe atrás de mim. Aí eu fui passar entre um carro e a parede, tipo, passei entre um carro e a parede. Quando minha mãe passou, ela rasgou a saia no prego. Véi, eu nem ia apanhar tanto. Mas ela rasgou a fucking saia no prego. Ai, falei, rapaz, que que eu vou correr mais? Já parei, deixei ela vir, se reou o pau em mim. Pronto, acabou, fiquei de castigo, não brinquei mais aquele dia. É, coisa louca, mãe. Mães, mães são assim. A minha mãe tinha uma barraquinha na minha escola. E, tipo, eu estudava numa escola, tipo, as meninas ficavam mexendo com o povo no meio da rua, sabe? Eu sempre sentia na janela. Quem é minha amiga e estudou comigo, valeu mais ela sentir. Tava lá, na escola, não sei o que. Aí as meninas começaram a mexer com o povo na rua. Eu, trouxa, de novo. Fui colocar a cara na janela pra ver o que que tava acontecendo com ele. O que que esse povo fala? Que, né, tá nesse futuro, coisa louca. Botei a cara pra fora. Pra que que eu fui botar a cara? Quem que tava olhando na janela? Se vocês adivinharam, velho. Vocês se inscrevem aqui no meu canal. Não. Adivinha quem que tava na janela, assim, olhando? Com o cabo de braçom na mão? Pois é ela mesmo. A bicha. A ninja. A... Charmã. Como o nome é? O Gandalf da minha vida. Minha mãe. Tava lá. Toda lá. Pá. Quando ela viu minha cara na janela, eu falei, pronto. Deus de misericórdia, é agora? Aí a trouxa, em vez de dar tchau, tchau, mãe. Não. O cocumete se escondeu. Pronto. Ela já achou que era eu que tava xingando todo mundo na rua. Que era eu que tava fazendo arte. Aí subiu lá na escola. Quero te chamar, mas sei lá, não tava na sexta sério. Quem tá sexta leu? Não, não sei na sala. Pegou eu na sala. Aí as minhas amigas. Dona Miriam, mas eu não tava fazendo nada. A bicha nem abriu a boca. Quer dizer, eu quero. Não quero saber. Tava na janela porque tava fazendo, mas eu não tava. Mas tava na janela. Mas tava na janela porque tava fazendo. Pegou eu, pôs cabelo, assim, ó. E me arrastou. Me arrastou até a diretoria. Aí a diretora falou, mas eu não tava fazendo nada, coitada. Dá uma advertência pra ela. Mãe. Vai. Tipo, tá bom, mãe. Eu vou dar advertência pra ela. Dá logo! Tipo, aí igual tá aí o passado todo mundo. Ai, meu Deus. Sua mãe é doida. Mas a minha mãe é um louzinho, né? Mãe é um troço que judia, mas você sabe que é pro seu bem. Mas, tipo, é tipo assim. Você não faz a louça. A idade dele não sei pra ela. Mãe vai lá e faz, né? Tipo, mãe. Mãe é um troço que se por em gama. Se desvira em 30 pra fazer tudo que os filhos que é, que os filhos gostam, deixem de gostar. Mãe, é tudo igual. Só muda o endereço, minha gente. A minha mãe, eu tenho várias histórias. Deixa aqui embaixo pra mim a história mais engraçada que você já teve com a sua mãe assim de ela correr atrás de você e você correr da chinela. Tipo, é um bagulho muito louco. Não corre da sua mãe, cara. Se você, tipo, mano, não. Não corre. Frase de... Vou até fazer um tópico agora. Frase de mãe. Mãe, posso fazer não sei o quê? Não. Mas, mãe, deixa. Não. Mãe, não. Faz. Aí ela faz aquela cara. Faz. Já sei que no Jogos Mortais, né? Já vai perder todos os memos do corpo. Aí ela faz o quê? Você faz. É óbvio. Você chega em casa, você toma um cacete. Ou, quando você tá no meio da rua, você faz alguma coisa e ela vira pra você... Em casa a gente conversa. Véi, não quero conversar com você. Eu quero distância. Você não tá entendendo que eu quero ficar longe. Não quero ficar longe. Mas não. Ela fala. Em casa a gente conversa. Em casa eu sei a conversa. Eu tava falando com a minha irmã. A sensação mais... Ui. Tipo, quando eu fico com muito medo, me dá uns negócios assim. Tipo, sei lá. Eu acho que... Me dá uma muita tremedeira. Aí uma vez, minha mãe tava brigando comigo. Aí eu falei assim. Aí ela. Você tá... Não. Eu fiquei tipo, não, cara. Eu tô com medo. Aí ela. Eu vou te bater. E tipo, eu só tava fazendo assim porque eu tava com medo. Que coisa louca. Aí a mãe fala. Vou cair na cinta. Aí é que o Danza ouviu o barulho do guarda-roupa. Aí a cinta fazia. Eita. Mas dava até um calafruma. Coisa ruim no corpo. Eu quero que a minha irmã era os bichos atentados quando era criança. Nossa. A gente se pegava uma porrada. Muito. Aí o que que a minha irmã fazia era quatro e meia da tarde eu e a Júlia brigando. O que que ela fazia? Botar a mãe pra dormir. Cara, quem vai dormir quatro e meia da tarde? Eu e a Júlia. Eu e a Júlia dormi quatro e meia da tarde. Tava as mãos lá dormindo. Porque eu ficava plantando o dia inteiro. Não corre, velho. Não corre. Porque o chinelo dela vai te alcançar um dia. Véi, sua mãe tá cara. Você ficou indo daqui até o Ceará. Vai chegar lá no Ceará e vai pegar na sua cabeça o chinelo. Não responde. Respondei mãe. Puta, velho. Tipo, é o senso aqui. Mas mãe. Não me responde. Eu tô respondendo. Tipo, você tá respondendo sim. Porque eu vou... Fica quieto então, tipo. Ou então, tipo, às vezes a mãe fala. Filho, você não sei o que. Você fica tipo. Por que você não me responde? Você falou que não é pra te responder. E por que você tá me respondendo? Não, eu não tô te entendendo. Sua louca. Para. Então é isso. Esse foi o nosso vídeo de mãe. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá o seu curtir. Compartilhe com a sua mãe. Pra ela ver que é igual a minha. Pra ela ver que é igual a da vizinha. Mãe, tudo bom mesmo. Curte o vídeo. Se inscreve aqui no canal. E compartilha com seus amigos. Tá bom, meu bem? Um beijo grande. E até o próximo vídeo. Tchau.